Vou pelas minhas madrugadas A cantar, esquecer o que passou Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto Simboliza um desgosto Quero encontrar em vão o que perdi Só resta saudades, não tenho paz E a mocidade que não volta nunca mais Quantos lábios deixei, quantas mãos a faquem Só resta saudades em meu coração Hoje fitando o espelho Eu vi meus olhos vermelhos Compreendi que a vida, eu vivi com ilusão Quantos lábios deixei, quantas mãos a faquem Só resta saudades em meu coração Hoje fitando o espelho Eu vi meus olhos vermelhos Compreendi que a vida, eu vivi com ilusão Lá 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 Amém.